Música Hoje a consulta é diferente. O Papo com o Dentista é sobre o novo equipamento que o doutor Antônio Rubens Machado inventou. Uma cuba odontológica que economiza água. Com 77 anos de idade e 53 de profissão, Antônio Rubens Machado criou um novo equipamento que faz com que as cubas odontológicas, essas que a gente usa para cuspir durante a consulta, liberem água apenas quando necessário. Aproximadamente há uns 20 anos atrás, eu vinha observando na minha profissão o consumo de água muito grande, desnecessário na cuba odontológica. Como que o equipamento funciona? Esse equipamento funciona com um tipo de válvula solenoide, jogando água para dentro da cuba odontológica, sendo acionada por um sensor que todas as vezes que o paciente se aproxima dessa cuba para cuspir, ele aciona esse equipamento. Segundo os cálculos do dentista, as cubas convencionais gastam 960 litros de água por dia, já o novo equipamento gasta apenas 20 litros diariamente. A explicação para essa diferença é que as cubas convencionais normalmente são acionadas quando o primeiro paciente chega ao consultório e só são desligadas no fim do expediente. Já com a cuba econômica e mais o kit de higienização e desinfecção automáticos, a água só é acionada através dos sensores implantados na aparelhagem. O custo do equipamento, que já está com a patente reconhecida, gira em torno de R$ 400, mas para o dentista, ele é pago em médio prazo, com a economia de água no consultório. A cuba odontológica deve ser paga através de seis meses, sete meses de consumo, de diferencial de consumo de água. Para se ter uma ideia, no Brasil o número de dentistas chega a 225 mil. Segundo a Associação dos Cirurgiões Dentistas de Campinas, o número de profissionais aqui na RMC é de 7 mil. Agora imagine a quantidade de água gasta desnecessariamente com as cubas convencionais. Só com os dentistas da região, são gastos por mês 201 milhões e 600 mil litros de água. A biossegurança foi também de grande importância balizadora para isso, fora também o consumo de água ecologicamente irresponsável.